Mistérios não resolvidos da Segunda Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial foi o conflito como nenhum outro. Os países aliados dos países do eixo entraram em conflito por seis anos e milhões de pessoas perderam suas vidas. O mundo nunca mais foi o mesmo depois disso. Até hoje ainda há muitas perguntas sem respostas e alguns mistérios não resolvidos que ocorreram durante e após a guerra. Pessoas e obsérdios apareceram, tesouros ainda não foram encontrados, tudo isso e muito mais você encontra nessa galeria. Clique e descubra os maiores mistérios da Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Los Angeles A Batalha de Los Angeles, também conhecida como o Grande Taquiaéreo de Los Angeles, ocorreu da noite de 24 para 25 de fevereiro de 1942. Foi um suposto ataque dos japoneses aos Estados Unidos. Batalha de Los Angeles Arlame e disparalo, luzes e buscas foram apontadas para o céu e a artilharia antiaérea foi usada, mas nada foi encontrado do dia seguinte. Batalha de Los Angeles Exceto por alguns prédios e carros danificados atingidos por projetos de artilharia, não havia nenhum resquício de avião inimigo. O incidente foi considerado um alarme falso, possivelmente causado por um barão meteorológico perdido. Ainda assim, muitas teorias surgiram após o evento, incluindo teorias conspiratórias de OVNIs. Foo Fagters Equipe de voo dos países aliados começaram a ver algumas luzes misteriosas do céu, que eles apelidaram de fogue Foo Fagters. Essas bolas de luz se comportavam de forma esquisita. Seguiam os aviões e se moviam rapidamente. Elas eram essencialmente um tipo de objeto voador não identificado. Foo Fagters Mas não se tratavam de aviões inimigos. Foo Fagters Os Foo Fagters nunca atacaram realmente as tripulações aliadas. Inúmeras teorias surgiram, é claro. Alguns acharam que eram armas secretas alemãs, mas outros acreditaram que eram alucinações dos pilotos causadas por fadiga ou fenômenos eletrostáticos ou talvez alienígenas. Trem de ouro nazista Os nazistas construíram uma rede de túneis subterrâneos que supostamente foi usado para transportar tesouros saqueados. Acredita-se que um trem cheio de ouro está preso e um túnel colapsado em algum lugar da Baixa Silésia, perto de Roklau, na Polônia. Trem de ouro nazista Apesar de do melhor dos esforços para localizar o trem, ninguém foi capaz de encontrá-lo até hoje. Alguns historiadores acreditam que ele nunca tenha existido, mas ninguém foi capaz de provar se sim nem se que não. Desaparecimento de Lada e Begode Em 5 de abril de 1943, a aeronave americana B-24D Liberator, conhecida como Lada e Begode, desapareceu em algum lugar a caminho de um campo de pouso líbio. Desaparecimento de Lada e Begode Em maio de 1948, os destroços foram encontrados no deserto, localizado ao sul da pista de pouso, mas não havia sinais da tripulação. Desaparecimento de Lada e Begode Foi só em 1960 que os restos mortais dos soldados foram encontrados. Havia evidência de que a tripulação havia saltado de paraquedas do avião cerca de 25 quilômetros antes da aeronave atingir o solo, o que exatamente aconteceu permanece um mistério até hoje. O Globo de Hitler O Globo de Colombo para líderes estatais e industriais, também conhecido como Globo de Hitler, foi popularizado por Charlie Chaplin no filme O Grande Ditador, 1940. Acontece que o líder nazista tinha mesmo um globo terrestre, o que acontecia com uma posse tão valiosa ninguém sabe. O desaparecimento do voo 19 Em 5 de dezembro de 1945, cinco bombardeios conhecidos como voo 19 desapareceram. E então a aeronave de busca e salvamento enviado para procurar-os também desapareceu. Nenhum destroço do corpo foi encontrado. O voo 19 é um dos muitos desaparecimentos misteriosos do Triângulo das Bermudas. Sistema de fugas nazistas A Operação Paperclip levou muitos cientistas alemães a se mudarem para os Estados Unidos, mas muitos outros nazistas fugiram da Europa. Essa rede de fuga ficou conhecida como Hartleines. Sistema de fugas nazistas Adolf Eichmann, por exemplo, conseguiu fugir. Ele foi um dos principais responsáveis pelo Holocausto e acabou sendo encontrado e capturado mais tarde pelo Mossad, agência de inteligência de Israel na Argentina e mais tarde condenado à morte. Sistema de fugas nazistas Sistema de fugas nazistas Não se sabe exatamente como as Hartleines funcionavam e quem estava envolvido. Acredita que o Papa Pio X e I tenha sido um papel na fuga e massa, mas infelizmente não há documentos conhecidos no Vaticano para provar isso de uma forma ou de outra. O que aconteceu com a Sala Âmbar? A Sala Âmbar era uma sala real dentro da Casa Katerine, um palácio real em Puskin, Rússia. Esta foto de 1917 é o único registro colorido do cômodo antes da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu com a Sala Âmbar? Os nazistas entraram na sala em 1941 e, claro, roubaram os elaborados paideis de âmbar e ouro. Eles foram supostamente enviados para Konigsberg, Alemanha, agora Kalengrado, Rússia, mas nunca mais foram vistos. A sala foi recriada depois disso. Foto. Por que um líder do partido nazista voou para a Escócia? Em 1941, o fazendeiro escocês encontrou um avião caído em sua terra e havia um nome ao lado dele. O homem era o líder do partido nazista, Rudolf Hersch. Por que um líder do partido nazista voou para a Escócia? O oficial de alta patente nazista voou para a Alemanha, para a Escócia, conseguiu escapar de todos os radares e, consequentemente, da artilharia antiaérea. Isto é claro, até cair da Escócia. Por que um líder do partido nazista voou para a Escócia? A suposta razão que Reis deu para ter voado para a Escócia era que ele queria negociar paz com o Reino Unido, mas ninguém comprou a desculpa. Por que um líder do partido nazista voou para a Escócia? Rudolf Hersch foi capturado e enviado para a prisão de Spandau, em Belém, onde permaneceu até a morte em 1987. Tesouro de Yamashita O general japonês Tobou Yuuki Yamashita teria enterrado um tesouro saqueado em algum lugar das Filipinas. Yamashita foi, eventualmente, executado pelas forças americanas, em 1946. Então, o segredo foi para o túmulo com ele. No entanto, uma caça ao tesouro começou. Tesouro de Yamashita O homem, chamado Rogério Rochas, teria encontrado parte do tesouro em 1971, mas o ex-presidente da Filipinas, Ferdinando Marcos, confiscou as riquezas. Rocha entrou com um processo para reavê-las. Mas a decisão só saiu depois de sua morte. Quando os restos do tesouro, ninguém sabe. Por que os nazistas abandonaram uma estação ártica? E Chartres Gerber foi uma estação meteorológica nazista estrategicamente localizada a 997 quilômetros do Polo Norte. Ela foi abandonada em 1944, depois que as pessoas adoeceram por comer carne de urso polar crua. Por que os nazistas abandonaram uma estação ártica? Parece uma desculpa esfarrapada para os nazistas abandonarem um lugar tão estratégico, né? A existência da estação só foi divulgada em 1953, o que torna ainda mais misteriosa e isso faz pensar o que realmente aconteceu em Chartres Gerber. O desaparecimento de um herói da Segunda Guerra Mundial. O diplomata sueco, Raul Wallenberg, é considerado um herói da Segunda Guerra Mundial por salvar milhares de judeus da Hungria ocupado pelos nazistas. O desaparecimento de um herói da Segunda Guerra Mundial. O Wallenberg foi capturado por oficiais soviéticos do início de 1945. Ninguém sabe diretamente o que aconteceu depois. Os soviéticos alegaram que ele morreu em 1947, mas houve relatos de que ele foi visto no final da década de 1980. Avião Fantasma de Pearl Harbor O ataque de Pearl Harbor ocorreu em 7 de dezembro de 1941. Em 8 de dezembro de 1942, uma aeronave vinda do Japão foi detectada por radar da Marinha Americana. Pilotos foram interceptar o invasor, mas o que eles supostamente viram foi um caça P-40 americano em vez de um avião inimigo. Avião Fantasma de Pearl Harbor O caça P-40, no entanto, tinha buraco de vara, trem de pouso arruinado e o piloto que estava coberto de sangue recusou ajuda. Depois disso, o avião caiu, mas quando foi resgatar o piloto, não havia ninguém dentro. A história contestada até hoje, muitos alegam que era uma lenda urbana. A bandeira de sangue A bandeira de sangue ganhou esse nome ao ficar manchada após um golpe fracassado da Ritter, conhecido como o Putsch de a cervejaria em 1923. Tornou-se um símbolo poderoso para o partido, mas desapareceu depois que a guerra terminou. Foi destruída? Ainda existe? Essas perguntas ainda permanecem sem resposta. Dialogra Dialogra era um suposto dispositivo tecnológico-científico ultra-secreto dos nazistas. Trata-se de uma arma em forma de sino que era referenciada como o Wonderwarfer, alemão para arma poderosa. Muitos especialistas, o entanto, acreditam que não passava de uma teoria da conspiração. Mas será mesmo? Todos os caramem em forma de entender que éommático que é o que você gosta. Bom, obrigada. Hoje em dia, não fui um parado de sangue. Agora, não fui para vocês, mas meninas ainda não se gostaram. Vamos lá. Não fui para vocês. Hoje em dia, eu fui. Enfim, eu fui. E-ociclizei antes do Conejo, Então, eu fui. Hoje em dia, eu fui. E-conejo, eu fui. ...